Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal com inspiração Faça Você Mesmo Pra Crianças. Hoje eu vou testar aqui a minha nova compra da Amazon, que são esses carimbos de unicórnio. Eu vou abrir aqui com vocês, eu comprei todas essas cores, e aí nós vamos testar e ver o que dá pra fazer com esses carimbos. Bom, eles vêm todos embalados individualmente. Talvez eu precise de uma tesoura, não, já vai sair, meio difícil de tirar a embalagem. Bom, consegui, aqui esse é o meu amarelo, eu vou abrir aqui com vocês, e aí vocês podem ver o desenho do unicórnio. Bom, eu vou abrir todos então, antes da gente testar. Esse aqui é o nosso cor de rosa. Ah, o rosa aqui parece que tem um defeito, o plástico, o unicórnio tá meio torto, mas vamos ver, já vamos testar e ver se funciona. Aqui eu tenho um roxinho, acho que eu aprendi a tirar o plástico. Bom, eu já abri todos aqui, essa é a cor do roxo, vocês veem que é um bem escuro, vamos ver como é que fica no papel. O nosso azul, o laranja, E o verde. Bom, eu vou começar então com o verde. Eu peguei aqui uma folha sulfite em branco e vou carimbar pra vocês. Ó, vocês veem que talvez eu tenha que carimbar mais de leve, porque a cara do meu unicórnio ficou toda com tinta, certo? Vou colocar aqui a câmera pra vocês virem mais perto. Vamos ver com o amarelo. Bom, o amarelo já dá pra reconhecer melhor o rostinho do nosso unicórnio. Olha que gracinha o desenho, gente. Vamos ver o azul. Bom, o azul, acho que eu fui muito delicado na hora de carimbar, ele ficou sem perna, vamos tentar de novo. Aí! Você tem que saber controlar a força que você carimba. Vamos ver com o lilás. É, também foi muito forte. Vamos ver com o pink. O pink também saiu muita tinta. Eu mostrei pra vocês que o pink tá meio torto. Pode ser por isso, então, que eu tenho já até a parte redondinha do carimbo, a moldurinha em volta, carimbado. Vamos ver. Vamos ver, aqui falta o laranja. Nossa, também apertei muito. Vamos ver se eu consigo ser mais delicado. Um pouquinho, uma... Aí! Tá vendo, pessoal? É só encostar. Tô me saindo melhor agora, hein, pessoal? Você pode ir testando até a hora que você pega a mão. Pega o jeito de carimbar na pressão certinha, pra ver o desenho, não ficar todo tingido, pintado, grosso. O azul tá ficando bem legal, né, pessoal? Vamos ver o verde agora, se eu consigo acertar um pouco melhor. Aí, ó, vai melhorando. Tá vendo? Eu consigo ver detalhes da carinha do meu unicórnio. E aqui, você pode fazer várias coisas com esse carimbo. Você pode preparar um cartão. Por exemplo, você pode fazer uma moldura de unicórnio colorido. E aí, você carimba todo um quadrado e escreve alguma mensagem dentro. Depois, você recorta a folha sulfite. Ou você pode fazer um papel de presente. Pode escolher as cores que você quer carimbar. Você pode usar de formas variadas. Tá vendo? As cores são bem legais. E eu acho que dá pra reconhecer muito bem o desenho do unicórnio. E aí, você pode usar pra o que você quiser. Você pode decorar o seu caderno da escola. Você pode fazer várias coisas com esses carimbos. Bom, vamos ver aqui se eu consigo pintar um desses unicórnios. Eu vou escolher aqui o azul, que é o que eu mais gostei. Vou pintar com uma caneta cor de rosa, pra fazer um contraste. E vou pintar o corpinho dele de azul. Tá vendo, pessoal? Vocês podem decorar como vocês quiserem. Eu achei que ficou bem legal. Pra mim, esses carimbos são excelentes. Eu curti muito. E aí, vocês me falam se vocês curtiram também nos comentários. Clique no joinha. E siga o nosso canal pra mais vídeos como esse. A gente testa várias coisas aqui. E dá muitas dicas de coisas pra você fazer sozinho aí em casa. Tá bom, pessoal? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.